Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa Novo Avorecer, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52, em Caratinga, Minas Gerais. Somos gratos a Deus pela sua vida, pela contribuição da sua presença, da sua participação e nós agradecemos sempre a Deus pela vida de vocês. Hoje nós estudaremos a lição de número 4, que estudaremos no próximo domingo e estamos estudando esse trimestre sobre a fragilidade humana e a soberania divina, lições do sofrimento e da restauração de Jó. A lição de hoje tem como tema o drama de Jó. O textual está no livro de Jó, capítulo 2, versículo 21, e está escrito assim Verdade prática, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 a 22, no capítulo 2, versículos 6 a 8. Estou aqui mais uma vez com o professor Joás. Professor, já chegamos na quarta lição deste trimestre, último trimestre de 2020, e como o tempo está voando e como nós estamos aprendendo com essas lições maravilhosas. Pois é, tem sido bênção, né? Nós vamos avançando e progredindo nesse conhecimento aí a respeito de Jó. E quanta coisa a gente tem para aprender, né? Muita coisa boa, muita coisa boa. Muito aprendizado bom com Jó, com esse personagem. Muito bom. Rapaz, eu estou assim maravilhado com essas três lições que já estudamos, principalmente quando nós estudamos no domingo nas nossas classes e a gente tem um tempo maior para comentar, para produzir essa lição, né? É muito bom esse tema. Vem numa hora muito boa, né? Com certeza. Vamos lá, professor. O objetivo geral dessa lição é mostrar que Jó manteve a sua fidelidade a Deus. E ainda nós temos três objetivos específicos. Primeiro, revelar de que forma as tragédias que se abateram a Jó atingiram seus bens. Explicar de que forma Jó teve a sua família destroçada pelos ventos. E demonstrar de que forma Jó teve a sua saúde física e mental abalada. A gente pega um camarada igual Jó, que o próprio Deus deu testemunho dele, falamos na lição de número 1 e 2, e agora a gente vê essa aprovação que Jó passou. É claro que tinha um objetivo e a gente vai discorrer isso nessa lição de hoje. A gente percebe com a lição de hoje, isso vai ficar muito claro, né? Que o homem justo não está isento de passar por sofrimento, né? E até por calamidades, como foi o caso aqui do nosso personagem. Então, essa teologia, ela está presente em várias épocas da história, da nossa história, da história humana. E houve muitos que pensaram teologicamente dessa forma, que o justo não deve sofrer, né? Que a justiça seria uma espécie de isenção do sofrimento. E a gente percebe aqui, nessa história que nós estamos estudando esse trimestre, que isso não é verdade, né? Até porque o próprio Senhor diz em sua palavra algumas vezes, né? Que ele mesmo castiga, ele prova com sofrimento aqueles que ele ama, né? Para que eles sejam aperfeiçoados no seu amor, né? Verdade. E é muito bom lembrar sobre essas questões de Jó, que tem muita gente ainda que pensa que Jó é um personagem fictício. Durante essas três lições, nós vamos continuar falando que não é um personagem real, assim como nós vimos aqui a realidade de Deus e vimos também a figura real do oponente de Deus, que é Satanás. Então nós vamos aprender um pouco mais nessa lição, nessa lição especificamente de hoje, sobre esse drama de Jó. Vamos lá, introdução. A aprovação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastras seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de um homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Professor, é muito... Sinceramente, eu nunca vi nada de filme, nada que se aproximasse da realidade. Assim também como a gente já viu, já falou isso sobre o sofrimento de Jesus, quando a gente fala um cineasta, alguém assim que faz essas dramaturgias, um dos que eu vi que mais aproximou do original, quando a gente olha o Salmo 22, Isaías 53 e tantos outros textos que falam de Jesus, é aquele filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que aproximou do original. O sofrimento foi bem maior do que aquele apresentado no filme. Agora, em relação a Jó, nunca vi algo parecido. Então, o comentarista já deixou bem claro para nós aqui que o drama, o sofrimento foi muito grande para um homem experimentado, para um homem tão próximo de Deus. É interessante como o comentarista fala de um mar de calamidade que veio sobre Jó, e Jó se viu mergulhado nisso, nessa tormenta toda, nesse mar de calamidade. E é muito interessante ver como Jó reagiu, a gente vê isso logo no primeiro e no segundo capítulo, quando em um dia só veio essa tormenta toda, essas calamidades todas de uma vez, sobre nosso personagem, e como ele reagiu a isso tudo. Está escrito que, até na nossa leitura isso foi citado, que ele, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A reação dele é mais impressionante do que a quantidade de sofrimento, de calamidade que vem sobre ele, de uma só vez. É fantástico isso, não é? É, muito bacana. Olha, a gente vê a espiritualidade de Jó, e como Jó tinha a sua confiança embasada em Deus. fez dele um, vamos falar assim, um íncone no Antigo Testamento, e testemunhado por Deus e citado por outros profetas. A sua fé fez toda a diferença, no final das contas. Verdade. Vamos lá, capítulo 1, a tragédia de natureza econômica. Nós vamos trabalhar três pontos aqui. A tragédia de natureza econômica, ponto 2, tragédia de natureza familiar, e o capítulo 3, tragédia de natureza física e psicológica. Rapaz, que quanto sofrimento tem, primeiro na parte econômica, depois na parte familiar, e por fim, na parte física e psicológica. Ou seja, atingiu em todas as áreas, menos a sua vida, né? Que Deus limitou o inimigo a não tocar na sua própria vida. Essa avalanche, né? Ou esse mar de calamidades que veio sobre Jó, foi em todas as áreas, né? Jó por inteiro sofreu. Verdade. No físico, no social e no emocional, né? No espiritual também, né? Então, foi um multissofrimento, digamos assim. Foram múltiplas calamidades que atingiram todas as áreas da vida do Jó, né? Do patriarca e da história que nós estamos estudando. Eu vou ler esses quatro pontos para ficar bem claro dessa questão, dessa tragédia de natureza econômica. Eu posso até falar de sócio-econômico, que tem muito a ver com a sociedade que estava envolvida ali, né? E nós vemos isso aí, que Jó não estava sozinho. Mas a gente vai... Eu vou ler esses quatro pontos e a gente comenta, tá bom? Ponto 1. Sucesso na esfera comercial. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era maior de todos os do Oriente. A respeito... O respeito, a admiração, a riqueza e a prosperidade do homem de uso contribuíram para a construção dessa imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. Então, esse drama envolveu, primeiro, essa parte comercial. Segundo, sucesso na esfera do campo. A atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. O fato que ele tinha tantas juntas de bois ao seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terras e não um nômade, como alguns autores supõem. Então, nós vemos aí também que esses bois foram roubados, as jumentas e tudo mais. Terceiro, o ataque do diabo na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim, destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota. Sem animais de cargo, o transporte estava prejudicado. Quatro, o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu de cheio a toda fonte de sua riqueza. Rapaz, que situação, hein? Essa tragédia econômica começou por aí. Começou pela economia, pelas finanças. E todos esses pontos aí é ressaltado o sucesso que Jó tinha antes dessa tragédia se abater. O sucesso na área comercial e no campo. Era um fazendeiro de sucesso. No começo aí, quando fala do sucesso na esfera comercial, fala da grandeza de Jó. Quando diz que Jó era o maior de todos do Oriente, lá no capítulo 1, verso 3, a palavra ali, gadol, é a palavra para grande. Mas é grande em vários aspectos. Quase 180 vezes que aparece no Antigo Testamento, grande em tamanho, magnitude, em extensão, em número, intensidade, idade, importância. É grande em vários sentidos. Chega quase a ser um hipérbole, quase um exagero. Está dizendo que Jó era um homem, possivelmente o homem mais rico daquela região. É isso que dá a entender o verso 3. Pelo que nós vemos hoje aqui, a luz da Bíblia, nós podemos falar que Jó era um Bill Gates lá da sua época, ou um investidor Warren Buffett, um dos maiores investidores na Bolsa, e por aí vai. Era um camarada muito bem estruturado, o mais rico da sua época. E esse ataque do adversário atingiu de cheio, principalmente as suas finanças, a sua área comercial, a sua área do campo. Isso tirou toda a estrutura do patriarca. Quando a gente fala de estrutura, nós estamos falando de forma comercial, tá? Sim. Depois vem... Ele era esse homem de destaque aí, se destacava nos negócios, na esfera comercial. E depois fala da esfera do campo. É uma palavra que é usada aí, até transliterada aqui na lição, a abudá, participio passivo de abade, que é servo, trabalhador, do jeito que está escrito aí, dá a entender que é o lugar, a casa onde ficam os trabalhadores. Então, isso denota a quantidade de trabalhadores que ele tinha à sua disposição, trabalhando para ele. É usado o termo servos, abade é o mesmo termo para trabalhador, para escravo, para servo. Então, é o nome que se dava ao lugar onde eles ficavam. Esse aqui é o pavimento da criadagem, digamos assim. Tinha toda uma estrutura para esses trabalhadores que estavam à disposição dele. O que mostra no texto é que ele tinha muitos empregados. E quando a calamidade veio, levaram o gado, levaram toda a fazenda dele e ainda mataram os trabalhadores. Ele ficou falido. Verdade. Não tinha nem o instrumento de trabalho e nem a mão de obra, nem a força que faz esse trabalho. Secou recursos, literalmente. É, secou. Eu vou até corrigir isso aqui, quando a gente fala aqui, tem muita gente nos ouvindo. E quando eu citei Bill Gates aqui, nós podemos até melhorar essa questão desse homem mais rico aqui, como o dono da Amazon, o Jack Bezos. Então, assim, Jó se comparava a um homem desse aí pela sua estrutura, pela sua potencialidade de comércio. Nós vimos aqui que ele foi, assim, duramente atacado pelo adversário, nessa área aí. E vamos só lembrar, professor, que foi por uma permissão de Deus. Há pessoas que quebram, do mesmo jeito que Jó quebrou, quebra num dia. Num dia só quebra e perde tudo de uma vez. Mas por mau gerenciamento. Verdade. Por desplicência, por falta de cuidado. Verdade, verdade. Vários fatores. Mas não foi esse o caso de Jó. Nós que somos os leitores, nós sabemos o que está por trás. Jó não sabe. Por isso a reação dele é assustadora para nós. Como pode alguém, se você se colocar no lugar dele, você tem dificuldade de imaginar o que ele passou. E como ele pode ter reagido do jeito que reagiu. Verdade. Ele nem sequer reclamou. Só alguém com muita, vamos dizer assim, fé em Deus que agiria da forma ou age da forma que Jó agiu. Só assim. Esse equilíbrio todo, essa paciência toda, ela tem fruto na pessoa do próprio Deus. Vale a pena confiar no Senhor. Isso. Eu vou voltar nessa leitura, aliás, no texto áudio, que o próprio Jó expressou. E disse, No saí do ventre da minha mãe e tornarei para lá. Nu. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só um homem de fé falaria isso. Vamos lá. Capítulo 2. Tragédia de natureza familiar. Então nós vamos dividir isso aqui também em três tópicos. Primeiro, agora nós estamos falando da família. Primeiro foram os filhos, a esposa e depois o fato propriamente. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus dez filhos de forma calamitosa. Sete filhos e três filhas. O texto sagrado diz, Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão, primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lenda do deserto e deu nos quatro cantos da casa o qual caiu sobre os jovens e morreram. Depois a esposa. A frase, Amaldiçoa a Deus e morre, no capítulo 2, versículo 9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. E por fim, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Professor, em um só dia, perder dez filhos e depois, não que a esposa o fizesse amaldiçoar, mas a forma que ela estava vendo Jó, ela falou aquela palavra, não é fácil ouvir isso aí e perder tudo como Jó perdeu. De forma, era um fato calamitoso, uma situação que deve ser ressaltada e ainda assim, a fé que esse homem tinha em Deus. quando a gente vê perder de uma só vez todos os filhos, não dá para pensar numa tragédia maior. É difícil calcular, imaginar uma tragédia maior do que essa. Depois disso tudo, vem a esposa que foi poupada, a esposa não morreu, ela foi poupada. Deus parece que preservou ela de alguma forma, não permitiu que o diabo a tocasse. Mas ela chega nesse momento do texto áureo aqui, nesse momento ela vê Jó ajoelhado, abençoando, bendito seja o nome do Senhor. e ela vem com essa expressão tão difícil, tão mal compreendida, tão assim, aqui fala de algumas correntes de interpretação, parece que os próprios tradutores não acreditam no que está escrito ali e colocam nos lábios dela ironia, colocam nos lábios dela maldição e coisas do tipo, ou tentam mostrar um outro quadro daquilo que está escrito ali e pela dificuldade do texto, a gente não vai se atrever a dar uma definição assim, pronta, é isso que está lá, mas os manuscritos que tem desse texto, todos eles para essa palavra dela, está Barer Elohim Vamut, você está abençoando a Deus e a Elohim é Deus, é nosso Deus, não é o seu Deus, ela não está renegando o Deus de Jó, é o Deus dela também, você, ela, ao meu ver, como naquela época, a gente lembrou isso na primeira lição, o hebraico de Jó é o mais difícil da escritura porque é o mais antigo, é o hebraico mais antigo que tem, e a dificuldade de interpretação para especialistas em hebraico bíblico é difícil, então, mas uma coisa é certa, em nenhum lugar da escritura Barer, que vem da raiz de Baruk, de Barur, de Benção, vem da mesma raiz, em lugar nenhum da escritura isso é maldição, nem no hebraico que é falado hoje isso é maldição, então ela está ao meu ver naquela época ainda não existia por exemplo o rei interrogativo hoje existe um recurso no hebraico para mostrar a pontuação de interrogação de que alguém está fazendo interrogação na época não existia talvez a gente poderia traduzir ainda retém a sua integridade põe uma interrogação abençoas ou bendizes a Deus morrendo põe outra interrogação não tem esse recurso lá na época mas a gente hoje sabe que seria possível traduzir assim então ao meu ver não é ironia não é revolta com Deus nem nada do tipo nem blasfêmia e nem apostasia ela não está apostatando a fé a indignação dela é justa ela não sabe o que está por trás eu sei nós sabemos nós leitores do livro sabemos então ao meu ver parece que ela demonstra essa indignação questionando Jó ela está assustada como você pode estar aí prostrado em louvor em adoração a Deus diante disso tudo que está acontecendo ela está assustada eu também estaria assustado a gente faz coisas até piores pois é então ela nesse susto dela como você está abençoando a Deus aí morrendo você está morrendo e está abençoando a Deus ela está perplexa com isso e nós também devemos ficar perplexos com isso a reação dele deve nos causar perplexidade deve nos causar esse tipo de interrogação eu faria isso eu me prostraria e adoraria ao Senhor diante de um número desse de calamidade tudo de uma única vez de uma vez só a gente deve se fazer esses questionamentos a gente olha para a mulher de Jó não com um olhar de condenação ou de julgamento mas com mais empatia talvez verdade e tanto é que ela participou das bênçãos posteriores você vê ela lá no final se fosse uma questão de tanta maldição talvez teria sido abandonada talvez teria se perdido ao meio do caminho e por aí vai agora professor mais uma vez falamos o que nós estamos destacando aqui não é tanto o drama de Jó mas a fé que havia no coração desse homem mediante toda essa situação claro que nós estamos falando do drama mas já destacamos muitas vezes da fé do coração desse homem que estava impregnado no coração dele e a confiança que ele tinha em Deus se a gente falar do fato pastor o fato subtópico 3 um vento forte soprou sobre a família se a gente parar por aí a gente olha em nossa volta e vê que a tática do adversário continua a mesma de sempre desde o jardim até hoje até agora o vento sobre a família para ver se a família se tira a estrutura eu ia te fazer uma pergunta antes da gente fechar aqui que o nosso tempo já está quase fechando mas a gente fazer uma pergunta exatamente desse ponto 3 aqui do fato que tipo de vento era esse e a gente quem lê assim o leitor da bíblia um desconhecido talvez um desavisado ou alguém algum leigo pode pensar que seja um vento comum mesmo mas a gente sabe quem é que estava por trás desse vento e destruir todos os dez filhos de uma vez só provocando aí um estrago enorme irreparável humanamente falando mas a gente vê vamos fechar aqui falando um pouquinho sobre isso a gente vê em outras passagens da bíblia outros ventos outras tempestades e quando a gente vê isso fatos assim associados a família a gente percebe algumas vezes nas escrituras não só aqui nessa passagem de Jó esses ventos são causados pelo próprio satanás que a gente viu na lição passada não é uma figura de linguagem não é uma metáfora uma alegoria não é uma pessoa que está empenhada em destruir a criação de Deus de atrapalhar de alguma forma embora a gente perceba que quando ele faz esses ataques a pessoas que são justas de fato que são ligadas a Deus tem uma ligação muito grande com Deus são devotas demais e são fervorosas na sua fé na sua confiança em Deus a gente percebe que esses ventos que ele traz acabam cooperando até para a benção dessas pessoas e foi o que aconteceu com Jó não foi diferente verdade professor encerrando aqui a nossa lição de hoje vamos falar do ponto 3 aqui do capítulo 3 a tragédia da natureza física e psicológica ponto 1 o diabo toca na saúde de Jó 2 saúde física e o terceiro saúde mental saúde de Jó depois que o diabo viu o seu plano fracassar pois o patriarca não sucumbiu à tentação mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares o adversário agora tem a permissão divina para trocar na saúde de Jó essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do antigo testamento ele dará a tônica ao restante do livro então foi a primeira tentativa o inimigo fracassou e Deus então permitiu que ele tocasse na saúde então quando fala na saúde aí ele foi lá e saúde física primeiro o texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça está lá no capítulo 2 versículos 6 e 7 tratava-se de uma doença extremamente maligna capaz de provocar um grande sofrimento em Jó a ponto de ele sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barra com ela para raspar as feridas olha que situação e o ponto 3 para a gente encerrar saúde mental não há dúvida que além do sofrimento físico Jó também experimentou o sofrimento psicológico embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em depressão não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução mas já no início da sua fala é possível perceber esse fato ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus o patriarca amaldiçoou o dia do seu nascimento não vendo mais razão para que fosse celebrado alguns que até falam dia 29 de fevereiro já vi gente falar isso mas você vê o diabo teve permissão você vê que ele não faz nada ele não é um ser autônomo ele não faz nada sem a permissão de Deus pelo menos não na vida daqueles que são justos que estão em conexão com Deus ele não faz sem permissão a soberania de Deus Deus abrange tudo ela tem lugar lá no inferno também Deus é soberano sobre tudo sobre tudo e sobre todos né e a gente vê a saúde física dele quando é tocada a gente percebe ao longo da escritura ao longo dos capítulos de Jó você vê que ele teve insônia lá no capítulo 7 verso 4 perdeu peso lá no capítulo 16 verso 8 olhos vermelhos olheiras profundas no verso 16 emagreceu 17,7 19,20 calafrios dores nos ossos pele enegrecida descamava também a pele coçava tinha várias feridas pelo corpo então a gente percebe como a saúde física como o físico de Jó foi afetado ao ponto dele se coçar sentar-se nas cinzas aqui é uma alegoria do lixão da cidade cinzas na escritura está muito ligado a humilhação a rebaixamento a contrição a gente podia citar vários textos aqui que comprovam isso mas nesse caso aqui a gente está vendo um homem no lugar no pior lugar da cidade que é no lixão da cidade onde todos os dejetos eram levados para lá fora da cidade e deixados lá para apodrecer e às vezes até queimava e pessoas muito doentes tinham essa prática de ir para lá ir para o lixão para morrer lá então esse é o cenário de Jó ele está lá porque ele entende que não tem mais nada para acontecer com ele a não ser a morte e é nesse contexto que nós vemos ele no capítulo 3 amaldiçoando o dia que ele nasceu que se ele tivesse morrido lá se ele tivesse sido um aborto ele mesmo diz não teria esse sofrimento todo que ele está tendo agora ele estaria morto descansando teria provado a vida que se fosse por um segundo já seria uma benção tremenda mas não teria passado por tudo isso já estaria descansando com o Senhor e ele olha para trás e diz isso diante desse cenário todo e aí vem a pressão pior que além de sofrer fisicamente aí vem o sofrimento mental psicológico que é o pior de todos tem gente que não tem o corpo vamos falar assim o restante dos membros do corpo está saudável mas a mente está doente ele não consegue caminhar não consegue andar e é complicado isso é do coração quando a Bíblia fala de coração é do coração que saem que procedem as saídas da vida o homem vai na direção do seu coração então se ele se ele está doente no coração ele não vai trava tudo aí fica difícil e a gente vê que a doença do século infelizmente isso precisa ser tratado tem muita gente que fala de uma possessão demoníaca não estamos falando isso de forma alguma é bom até para a gente falar sobre isso numa próxima oportunidade que são doenças que estão aí que precisam ser tratadas e o servo de Deus não está livre de situações como essa porque tem muita gente pregando o evangelho um mar de rosas e tudo mais vem que Deus vai transformar não vai chegar a luta não vai chegar problema você não vai ficar doente Cristo não prometeu isso para ninguém para ninguém pelo contrário ele falou situações pesadas e nós precisamos estar preparados para isso pois é professor nós estamos concluindo a nossa lição e a gente viu nessa lição o drama de Jó que foi provado de uma forma dura no seu trabalho família e saúde somente o homem com muita fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes somente o senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades dessa natureza o diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó mas não conseguiu executar o seu intento o patriarca permaneceu de pé diante da aprovação o que nós temos a dizer diante de tudo isso aqui repetimos o textual da nossa lição uma frase cérebro um versículo cérebro cérebro que Jó deixou expresso para a gente aqui e disse no sair do ventre de minha mãe e no tornarei para lá o senhor o deu e o senhor o tomou bendito seja o nome do senhor Deus é soberano e ele deve ser sempre reverenciado na sua soberania coragem Deus está no controle verdade e ter muita fé não perca a fé e a confiança glória a Deus queremos nos despedir agradecendo pela companhia desejamos a você uma excelente semana e lembrando que estamos de volta com os nossos cultos presenciais esperamos vocês em uma oportunidade muito breve Deus te abençoe e até a próxima oportunidade se Deus quiser e até a próxima oportunidade Obrigado.